então já cheguei aqui ao final dessa minha carreira que vocês poderiam ter feito com rosa mais escuro né e eu tenho 1 2 3 4 5 6 né eu tenho seis pétalas aqui lembrando que você só pode fazer esses sete pontos altos no espaço no espaço que tem uma corrente da carreira anterior tá por causa da carreira que nós vamos fazer agora que vocês vão entender porque vocês não podem perder esse essa contagem ok que senão vai ficar estranho agora a próxima carreira então vou terminar essa carreira sem corrente de espaço vou lá na terceira corrente de altura e fecho com um ponto baixíssimo nesse momento agora novamente eu vou trocar a linha eu vou trocar por uma linha verde e eu vou aproveitar que eu vou fazer pontos baixos e aí vou conseguir esconder muito bem esse fio porque o ponto baixo é o melhor ponto para esconder para esconder os fios então vamos lá eu vou pegar a linha verde vamos iniciar aqui vamos fazer e deu um nó aqui consegui tirar vou fazer a laçada a laçada inicial aquele mesmo processo né para prender a linha nova faz a laçada inicial aperta bem o nozinho e aí você vai inserir você vai inserir aqui tem aquelas três correntes né aí depois tem um ponto alto o ideal é você colocar no máximo aqui porque logo nesse segundo tem as três correntes de altura e tem esse ponto alto aqui o ideal é você colocar bem em cima do ponto alto porque porque nós vamos fazer agora ponto baixo em cima de ponto alto ou seja aonde eu tinha sete pontos altos eu vou ter sete pontos baixos ok então deixa eu botar bem aqui para cima o fio para poder esconder ele né então aqui eu já faço uma corrente para iniciar a carreira que ela já equivale a um ponto baixo então é como se já tivesse um eu vou inserir aqui a agulha e já vou fazer o segundo no próximo ponto o terceiro aqui o quarto e aí eu já posso cortar esses fios aqui que eles já estão bem escondidos tanto o fio verde como fio rosa porque senão ele fica atrapalhando a gente corta logo que atrapalha né então eu já fiz quatro né quatro pontos baixos e eu vou fazer aqui o quinto o quinto ponto baixo e quando eu chegar nesse local aqui da união dos sete pontos baixos eu vou fazer um ponto baixo também mas eu vou pegar aqui naquele lugar que não tinha corrente de espaço olha estico o fio e faço ponto baixo e faço ponto baixo e então ele vai ficar com esse fio verde aqui no meio ok então vamos continuar então aqui tem que ter sete pontos baixos tá um um dois três quatro cinco seis e sete sete pontos baixos em cima dos sete pontos altos agora quando chega aqui nessa emenda ao invés de botar a agulha aqui vou botar a agulha na carreira de baixo e aí puxo o fio e faço ponto baixo então tá ficando assim eu vou fazer mais uma com vocês então tem que ter sete pontos altos aqui né então pode começar desde aqui do primeiro ponto um dois três três quatro quatro cinco seis e sete sete pontos baixos em cima dos sete pontos altos aí aqui não é nesse espaço aqui que eu ponho não é nesse aqui da carreira anterior bem pertinho da parte amarela puxo a linha até em cima e faço ponto baixo então ele tá ficando assim tá bom então vou terminar minha carreira e já volto cinco três dois três Obrigado.